Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, apresenta as ações do governo para combater o racismo durante a Copa do Mundo. Acompanhe. Quando fizerem as perguntas, façam pausadamente, porque nós estamos tendo tradução simultânea para o inglês e para o espanhol. Alguns colegas não falam português. Então, ministra, vamos começar com a sua fala. Ok, bom dia, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer pela presença aqui de todos os veículos. O tema que foi proposto para a nossa conversa, para essa coletiva, foi a questão do racismo. E, aproveitando essa ocorrência, o acontecimento da Copa no Brasil, também o racismo no futebol, da nossa parte no governo federal, apenas colocar que essa é uma questão, o enfrentamento ao racismo e, mais especificamente, o enfrentamento dos seus efeitos na vida das pessoas, é algo que passou a fazer parte da agenda governamental a partir de 2003, quando foi criada a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, da qual eu sou titular. E nós temos, desde então, desenvolvido um conjunto de iniciativas, de agendas, que hoje se traduzem em planos e programas que dizem respeito a segmentos específicos da população negra no Brasil, a exemplo dos quilombolas, das comunidades de matriz africana, da juventude, das mulheres. E, para além disso, temos, em linha com esse processo mais amplo de inclusão ao qual o governo tem se dedicado nos últimos anos, temos desenvolvido uma série de iniciativas voltadas para a adoção de ações afirmativas no Brasil. Essa tem sido a parte, digamos, mais visível do nosso trabalho e que aponta, digamos, para um modelo de atuação governamental dentro dessa agenda que tem uma cara muito específica do Brasil e do que nós fomos capazes de pensar e desenvolver como ação de inclusão social de grupos historicamente discriminados. Eu acho que a título inicial seria isso. Talvez a senhora possa falar sobre o Disque Racismo, que é o seu projeto que está aí para ser implementado. Exatamente. E, dentro desse processo, nós instituímos, já tem, já existe instituída dentro do governo uma ouvidoria de promoção da igualdade racial. Essa ouvidoria tem como finalidade, entre outras, também acolher, da parte da sociedade, denúncias de discriminação racial, que, a partir da ouvidoria, são, então, encaminhadas para outros órgãos, para as autoridades dos poderes de justiça, para que se dê seguimento a essas denúncias. E, devido ao fato de que nós não temos ainda no Brasil um espaço para onde todas essas denúncias possam convergir com mais rapidez e, consequentemente, também obter da parte do Estado uma maior celeridade nas respostas, nós estamos, agora, ultimando os preparativos para instituir um Disque, um serviço que se chamará Disque Igualdade Racial, é um tridígito que já foi disponibilizado, que deverá ser o 138, através do qual todas as denúncias de racismo poderão ser rapidamente recebidas e distribuídas para a ação das autoridades competentes. Seria isso. Ok. Doutor Márcio? Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e poder participar dessa coletiva, podendo contribuir e externar um pouco dessa preocupação que há com relação a um preconceito e o racismo, especificamente dizendo que ele é bem evidente e forte, principalmente não só no dia a dia, mas também no futebol. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu passei este ano por uma situação no Campeonato Regional, eu sou do Rio Grande do Sul, passei por uma situação de racismo num jogo do Campeonato Estadual entre as equipes do Esportivo, de Bento Gonçalves e Veranópolis, onde, antes de entrar para iniciar a partida, já fui alvo de ofensas e xingamentos por parte de um grupo de torcedores de 15 a 20 pessoas, que me chamaram de negro, macaco, volta para a África, volta para a selva. No final da primeira etapa, os mesmos xingamentos, ao retornar para iniciar a partida novamente e no término do jogo, de novo. Após a partida, quando eu fui me deslocar para pegar meu veículo, que estava no estacionamento privativo deste clube, destinado somente à arbitragem sem acesso de torcedores, o meu carro estava com as portas amassadas a pontapés, bananas sob o veículo, e, quando eu fui dar a partida do mesmo, caíram duas bananas do cano de escapamento. Então, não foi um fato isolado. Eu já havia passado por essa situação anteriormente, também, em competições no Rio Grande do Sul, de onde eu sou natural. Em 2005, com um treinador de uma equipe que havia me chamado de macaco coitado. E, em 2006, quando um jogador de uma equipe também havia me chamado de macaco ladrão. E é uma manifestação que acontece e bastante no nosso futebol, infelizmente. E, neste ano de 2014, infelizmente, aconteceram vários casos em sequência. Com o Tinga, um jogador do Cruzeiro, na Copa Libertadores. Depois aconteceu comigo, apitando uma partida no Campeonato do Rio Grande do Sul. Depois, com a Arouca, com o Daniel Alves e com outros tantos que não se expõem em relatar essa situação que acontece seguidamente. E trazer a público isso que aconteceu, esse crime que aconteceu, foi uma maneira de poder fazer com que as pessoas saibam o quanto é forte o preconceito racial e que, no futebol, que às vezes a gente pensa que é uma sociedade à parte, porque parece que ali dentro daquele ambiente se pode tudo, as pessoas que normalmente convivem no dia a dia conosco e não têm coragem de falar o quanto são preconceituosas, no estádio de futebol se sentem valentes em se manifestar, principalmente atingindo a cor da pele, porque é a raça, nós somos todos humanos. Terminei a competição. No dia que aconteceu isso, que foi no dia 5 de março, eu tinha pensado em abandonar, mas eu estava de cabeça quente, resolvi, juntamente com a minha família, ir até o término da competição. Fiz a final do Campeonato Gaúcho, que foi um Grenal, e, no dia posterior, eu pendurei o apito, larguei esta atividade, porque não via mais a necessidade de continuar passando por esse tipo de situação no esporte, que, para mim, sempre foi um entretenimento e não uma praça de guerra. Atualmente, eu sou comentarista esportivo no Grupo RBS no Rio Grande do Sul e resolvi continuar na arbitragem, mas de um outro segmento, de uma forma mais humana, já que a gente sabe o quanto as pessoas se transformam assim que a bola rola. muitas pessoas que normalmente são nossas amigas, daqui a pouco viram inimigas por um esporte que deveria ser um entretenimento. Muito obrigado. Ministra, só se eu puder ajudar no debate, talvez a senhora possa comentar a decisão da presidente Dilma de transformar essa na Copa sem racismo, e ela fez alguns pronunciamentos através do Twitter que repercutiram mundialmente. Talvez aí a gente contribua para o debate. Eu acho que, em função, inclusive, de tudo o que nós temos através da CEPI feito dentro do governo federal e criado de possibilidades para que, especialmente, as pessoas negras no Brasil possam ser alcançadas por essas políticas públicas que têm aberto tantas oportunidades na sociedade brasileira, nós consideramos que, no contexto da Copa, o Brasil estaria em um lugar extremamente privilegiado para protagonizar essa campanha contra o racismo, e, mais especificamente, o racismo no futebol, até porque existem esforços concretos e efetivos na sociedade brasileira para que a discriminação não mais atue no sentido de limitar as possibilidades e as oportunidades para as pessoas. Nós temos, hoje, em vigência no Brasil, uma lei que institui cotas para estudantes de escola pública e, dentro disso, também para estudantes negros, que já está universalizada em todas as universidades federais e nos institutos federais de tecnologia. Aprovamos, e foi sancionada pela presidenta recentemente, uma lei que institui 20% de vagas para negros nos concursos públicos federais, o que inclui não apenas a administração direta, mas também as empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, e são ações afirmativas que vêm se somar a outras existentes por iniciativa de outros ministérios, como é o caso do Ministério da Educação, que colocou à disposição da sociedade um programa de desenvolvimento acadêmico chamado Abdias do Nascimento, que cria oportunidades para o estudo de graduandos e pós-graduandos negros, indígenas, estudantes portadores de deficiência, para que tenham uma experiência internacional, para que também estudem em universidades de outros países, ao mesmo tempo que fazem o curso no Brasil, e um programa mais antigo, que é o programa Bolsa Prêmio, Vocação para a Diplomacia, instituído pelo MRE, já desde 2002, que visa exatamente bolsas de estudos para estudantes negros candidatos à carreira diplomática, para que possam obter a preparação necessária para se submeter aos exames do Instituto Rio Branco. Isso eu estou dando apenas como exemplo, mas são exemplos extremamente fortes e que nos colocam em uma posição política bastante confortável para propor essa Copa como a Copa sem racismo, até porque, como o Márcio Chagas mencionou, nós temos tido, desde o final do ano passado, uma ocorrência mais frequente de casos de racismo. não a ocorrência, mas um aumento na denúncia dos casos de racismo e uma boa parte dessas denúncias, a partir de um determinado ponto, passou a ser as denúncias referidas ao racismo no futebol. Então, isso, inclusive, dá para nós uma dimensão muito evidente de como essa questão no Brasil passou a ser encarada de frente, deixou de ser algo para ser escondido, camuflado, para que as pessoas cada vez mais denunciassem o racismo que estão sofrendo, até porque existe também no país um marco legal relativamente avançado ao qual as pessoas têm que cada vez mais recorrer para fazer valer a aplicação da lei e o princípio constitucional que, no nosso país, coloca o racismo como um crime inafiançável. Ok, obrigado, ministra. Então, vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Peço apenas aos colegas que levantem para a gente poder fazer a captura da imagem e, quem for perguntar em português, não esquecer de falar e, porque nós estamos calmamente, pausadamente, que nós estamos fazendo a tradução. Vamos começar pelo colega do Wall Street Journal, Paul. Bom dia, boa tarde. Paul Kiernan, do Wall Street Journal. Eu gostaria de saber o que o governo brasileiro está fazendo ou pretende fazer para evitar outras formas de discriminação, principalmente em função da orientação sexual. nesse evento. Temos visto muitas expressões homofóbicas de milhares de torcedores nos estádios e, até agora, a resposta do governo eu, pelo menos, não tenho visto. Obrigado. Eu não sei se a senhora acompanhou, teve alguns jogos que a torcida se pronunciava. A gente responde à medida que vai aparecendo? em relação a isso e no que se refere mais especificamente à questão da homofobia e a isso que você se refere, o governo federal trata dessa questão através da Secretaria de Direitos Humanos. É onde existe constituído, inclusive, um conselho LGBTT que trata especificamente disso e tem uma série de ações. Inclusive, existe no governo o Plano Brasil Sem Homofobia que vem sendo posto em prática e articulado dentro do governo pela Secretaria de Direitos Humanos. Para além disso, a própria SDH mantém um número que é o Disque 100 para o qual as pessoas podem ligar quando sofrem diferentes tipos de discriminação, inclusive a discriminação homofóbica. E, através do registro dessas denúncias, são encaminhados, se fazem os encaminhamentos normais que as ouvidorias geralmente fazem. Agora, em relação especificamente aos casos de discriminação que têm acontecido agora nos Jogos da Copa, a FIFA estabeleceu forças-tarefas para cuidar desses casos que têm acontecido dentro de campo. Nós não temos um acompanhamento mais próximo disso, porque fica por conta da entidade que organiza nesses casos que acontecem dentro do campo de futebol. Então, é uma questão agora, no decorrer dessa semana, de ver como serão os diálogos com a Secretaria de Direitos Humanos, através da ministra Ideli Salvat, para ver se existe, da parte do governo brasileiro, algum tipo de contribuição que os organizadores queiram para o encaminhamento posterior desses casos. Agora, vamos conversar com um colega do Brasil, do Portal Terra, Marcele. Só um minutinho pegar o microfone, Marcele, por favor. Obrigado. Ministra, a gente já teve casos de argentinos presos por racismo contra brasileiros aqui durante a Copa e eu queria saber, primeira pergunta, se a senhora tem um balanço de quantas pessoas foram presas ou denunciadas por racismo especificamente durante os jogos e uma outra questão é o racismo na internet, a gente tem casos de espanhóis atacando brasileiros, fazendo críticas em Twitter, em Facebook, chamando os brasileiros de macacos, enfim, queria saber quando esse problema acontece nas redes sociais, como é que o governo pode agir e se a senhora acha que a FIFA, a campanha da FIFA, as campanhas que estão sendo feitas atualmente, se são suficientes. A FIFA, inclusive, tem uma campanha contra o racismo. Essas campanhas não estão sendo eficazes para a gente continuar tendo casos durante os jogos? Olha, em primeiro lugar, o que nós temos que pensar é o seguinte, o racismo não é um fenômeno localizado, ele não é algo que ocorre apenas no Brasil. Nós estamos hoje num mundo, vamos dizer assim, vivendo um momento que é um momento de maior visibilidade, inclusive, dos casos de racismo. Em diferentes sociedades, há diferentes grupos que servem de alvo para esse tipo de manifestação. A gente tem visto isso em outros países latino-americanos, tem visto isso na Europa, não necessariamente com afrodescendentes, mas frequentemente com afrodescendentes, mas vemos isso também acontecer com grupos migrantes, temos visto acontecer com grupos de povos e culturas ciganas. Então, se trata de uma manifestação, digamos assim, que é muito mais profunda nessas sociedades onde nós todos vivemos. Acho que as campanhas que têm sido feitas para além dos próprios organizadores da Copa, aqui no Brasil, várias instituições para além do governo federal também se engajaram nisso. A Câmara Federal tem uma campanha que está no ar hoje, que fala que racismo não é brincadeira, racismo não é piada, racismo é crime no Brasil. Então, esses casos, como eu disse em relação à questão da homofobia, esses casos que acontecem dentro dos estádios são encaminhados por essa força-tarefa e existe em todas as cidades-sedes delegacias que podem receber essas denúncias e nós estamos acompanhando e veremos, porque os casos ainda não tiveram nenhum desfecho, eu, portanto, não posso antecipar. Veremos qual será o desfecho disso. Mas sabendo, obviamente, que todas as pessoas brasileiras ou não estão sujeitas à lei que vigora no Brasil. Quanto aos casos de racismo na internet, esses todos nós encaminhamos para a Polícia Federal, que tem um setor especializado e que tem trabalhado conosco dentro do governo em relação a isso, no sentido de você rastrear a autoria desses comentários que são feitos. Nós temos, na nossa experiência mais recente, geralmente, esses comentários que são veiculados através de algum provedor conhecido, o nosso comportamento tem sido no sentido de entrar em contato com quem é responsável pela veiculação dessas mensagens e, a partir disso, então, fazer os arranjos e os acertos, os acordos que são necessários para que isso não mais aconteça. Mas são casos ainda, são casos recentes, portanto, ainda estão sob tratamento, ainda não temos o desfecho final deles. Ok? Só um minutinho. No microfone. Se já existem tantas campanhas, por que a gente continua tendo esses problemas? Essas campanhas não estão sendo eficazes? Isso é que eu achei que eu tivesse explicado na primeira parte da minha resposta. Você não trata uma questão como o racismo, como eu tentei explicar, que é algo tão enraizado nas sociedades e, portanto, na mentalidade das pessoas apenas com as campanhas. Você tem as campanhas como um momento de chamada à consciência e chamada de atenção para a sociedade no seu conjunto, mas é preciso que, paralelamente a isso, você também tenha funcionando outros mecanismos, que é isso, o nosso esforço, é esse que tem sido o nosso esforço no Brasil. Pelo menos três formas, digamos assim, de você, enquanto governo, enquanto instituição, de abordar esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, você trabalhar a questão do uso das leis e dos instrumentos internacionais aos quais o seu país é signatário, fazer valer essa legislação. E é esse o nosso esforço quando trabalhamos, por exemplo, para a instalação do DISC Igualdade Racial, no sentido de você criar um volume tal de denúncias que force os poderes de justiça a olhar essas denúncias à luz da legislação existente e, no caso brasileiro, dos compromissos internacionais que nós temos assumido com várias convenções. O segundo aspecto na luta contra o... no enfrentamento ao racismo é pegar os efeitos do racismo na vida das pessoas que são as desigualdades raciais que são criadas. Então, é preciso trabalhar com políticas que visem promover a igualdade entre brancos e negros, a exemplo daquilo que eu disse antes do que temos feito aqui no país em relação às ações afirmativas e vários outros programas que são dirigidos a segmentos específicos da população negra. Falando também em relação a isso, que nós não temos lidado apenas com a população negra, o que já seria bastante, digamos, mas também é função, competência da nossa secretaria o trabalho junto a povos de cultura cigana no Brasil. Então, esse é um segundo aspecto. E o terceiro, que é da maior importância e que tem muito a ver com essa conjuntura da Copa que nós estamos vivendo, que é a tentativa de promover interações entre grupos diversos. Então, esse terceiro aspecto é muito importante, porque isso implica em compromissos de outras ordens, como, por exemplo, você criar condições de rever a história do próprio país, colocar essa história do ponto de vista de diferentes grupos étnicos e raciais, à disposição das escolas para que essa história seja ensinada, você criar referências positivas de pessoas negras, de grupos raciais discriminados, à disposição da sociedade como um todo, para que essa imagem que se tem, por exemplo, o negro macaco, o negro incompetente, o negro feio, o negro sem inteligência, para que ela possa ser quebrada a partir de evidências concretas que as pessoas tenham, de que existem talentos e existem qualidades nas pessoas negras que não as diferenciam de outros grupos raciais. Por que a Copa do Mundo é importante nesse sentido? Porque é um momento em que você reúne pessoas de diferentes culturas, de diferentes experiências históricas e também pessoas com diferentes características físicas. Então, e você reúne essas pessoas todas em cima de uma motivação que é o futebol, que é a prática do futebol e você então pensar nas possibilidades que você tem de agir dentro desse espaço nessa direção de fazer com que as pessoas cada vez mais percebam o quanto essa manifestação racista que também está aparecendo aqui, como ela é estranha a nossa condição de humano. Agora, uma última coisa em relação a isso que eu quero dizer é o seguinte, considerando a forma e a frequência com que essas manifestações aconteciam, estavam acontecendo no futebol até o mês passado, eu acho que as manifestações racistas aqui na Copa do Mundo, essas manifestações diretas dentro do campo, elas são até em número menor, digamos assim, do que a gente poderia esperar e eu acho que isso é muito bom e é uma dimensão do resultado, digamos assim, dessa nossa preocupação, dessa campanha. Obrigado. Agora, se não me engano, é Rafael, do Jornal Globo. Boa tarde, ministra, a senhora falou em aumento do último ano para cá dos casos, das denúncias de racismo, especificamente no futebol, é possível quantificar esse aumento? Durante a Copa já há números dessas denúncias e mais uma questão, por exemplo, as torcidas do Brasil e do México já estão sendo, já está sendo apurado aí, estão sendo apuradas as manifestações racistas e homofóbicas em campo? Como o governo brasileiro vai tratar essas questões e não só a FIFA tratando essa questão? Eu achei que já tivesse respondido. É, sim, ele voltou ao tema porque ele incluiu racismo na mesma questão. Então, é isso que eu estava tentando dizer. Acho que talvez vá reforçar. Acho que talvez vale a senhora reforçar que a polícia ainda está investigando e que é muito prematuro. É muito prematuro como ela colocou. Tem um processo. O que pretende fazer? O procedimento, Rafael, é você colher a denúncia. Em primeiro lugar, você tem que identificar as pessoas que cometeram isso. Dos casos que nós temos aqui, nem todos os casos ainda, as pessoas foram identificadas. Entendo as pessoas identificadas, você, então, faz um registro policial, existem delegacias em todas as arenas preparadas para receber esse tipo de denúncia e, a partir dessa denúncia, você faz, então, um encaminhamento para o Ministério Público. é só esse tempo que estou pedindo, para que isso aconteça, para que a gente possa contar para vocês qual é o desdobramento desse procedimento. Ainda está cedo e tem um processo de investigação da polícia que não podemos interferir. Tão logo isso aconteça, aí a gente dá seguimento. Quantificar. A senhora tem já? A quantificação não temos, não temos ainda a quantificação, mas, como eu lhe disse, os casos mais frequentes têm sido de manifestações pela internet muito mais do que essa manifestação presencial nos estádios. TVNBR, Isabela, pode ser? Oi, Isabela. Oi, Isabela, TVNBR, Voz do Brasil. Ministro, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o Disque Igualdade Racial. Já tem alguma data? Quando pode começar a funcionar? Se a central vai ser em Brasília? Se vai acolher denúncias do Brasil inteiro? Se tem alguma... Em que período do dia vai funcionar o tempo inteiro? Durante o semana e final de semana? E como é que as denúncias vão ser encaminhadas para os órgãos competentes? Se é um encaminhamento direto? Se não, enfim. Na verdade, o que nós estamos fazendo são dois movimentos paralelos. Um do próprio processo de instalação do Disque Igualdade Racial, que demanda uma série de procedimentos operacionais que estão em curso, vamos dizer assim. A contratação da empresa, etc., treinamento de equipes e coisas desse tipo. Então, eu não tenho ainda uma data pré-fixada para o lançamento do serviço, mas já estamos muito próximos disso. E o segundo aspecto que nós consideramos tão importante quanto, que é o que nós estamos chamando de rede de atenção aos casos de racismo. Essa rede, ela começa com os ministérios públicos estaduais, que são instituições extremamente importantes, porque cabe a ação, cabe a... é de iniciativa do Ministério Público. Então, temos uma série de conversas, oficinas, realizadas com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, além do Ministério Público, as defensorias públicas, que podem também oferecer apoio às vítimas, e, além disso, uma rede de organizações da sociedade civil, que poderão também vencer elas por estarem mais próximas das pessoas aquelas que encaminham as denúncias junto com a vítima através desse 138. Então, porque um dos grandes impedimentos para a denúncia do racismo, e o Márcio pode depois falar um pouco mais a respeito disso, é a dificuldade que as vítimas têm de declarar publicamente que foram discriminadas. Porque é como se fosse uma... Momentaneamente, quando você sofre o racismo, é como se você ficasse incapacitado inclusive para pensar. Inclusive para pensar. Então, a existência, não apenas do DISC, mas dessa rede de instituições que já estão preparadas para receber a denúncia, para nós ela é fundamental, porque isso coloca a pessoa que foi vitimada pelo racismo numa posição um pouco mais confortável para procurar alguém e para fazer a sua denúncia. Porque, na medida da experiência que nós temos, e você talvez tenha passado por algo semelhante, Márcio, a tendência das pessoas, quando você diz que foi discriminado por ser negro, a tendência das pessoas é dizer que não foi isso, que isso é apenas uma impressão sua, que, na verdade, o que aconteceu foi uma outra coisa e você, por um complexo, está achando que foi discriminado racialmente. Então, são esses os cuidados, inclusive, que nós temos que tomar para poder ter esse DISC 138, porque ele vai implicar num processo de sensibilização e de mobilização dos poderes de justiça para poder fazer valer a denúncia que vai ser feita. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, no Brasil, um registro ainda muito baixo de admissibilidade de crimes de racismo pelo judiciário. Portanto, esse cuidado, que nós temos tido nessa preparação, eu acho que ele é mais do que necessário para que, inclusive, a magistratura no Brasil entenda que existem leis antirracistas que podem ser usadas nesses casos. Eu vou passar para o Márcio para ele falar um pouco, não é, Márcio? Exatamente. Então, como a ministra mencionou, eu, infelizmente, nesse último episódio que eu passei, eu não tinha essa oportunidade de poder denunciar através do disco de racismo. E há, sim, uma barreira muito grande para se fazer essa denúncia, porque eu tentei o auxílio via delegacia, não, primeiro, online, não tem esse item que diz sobre o racismo no site, pelo menos, da polícia civil no Rio Grande do Sul. então eu tive que ir até a delegacia para poder fazer essa ocorrência. E as pessoas questionam, mas o que você escutou? Mas foi só isso? Sabe, como se chamar alguém de negro, macaco, filho disso, filho daquilo e outros tantos adjetivos que vêm no pós-chamamento do negro fossem coisa que não se levasse em consideração. e só quem é negro sabe o quanto isso machuca e o quanto isso dói, porque as pessoas não conseguem dimensionar o quanto você se sente incapaz e violentado com a situação, porque você fica sinceramente perplexo com tudo. Você fica assim, só um pouquinho, é isso mesmo? e quem xinga não consegue dimensionar o quanto isso fere o ser humano e é uma dor que não tem como compartilhar. Só quem é negro ou quem passa por uma situação dessas é que sabe o quanto dói. Gente, já estamos passando nosso tempo, meio-dia, temos tempo para mais duas perguntas e depois, se as TVs quiserem, a gente gravar a sonora aqui fora. vamos agora com Miriam, da TV NET. Boa tarde, ministra, boa tarde, Márcio. A minha pergunta é como fazer, porque no caso do Daniel Alves foi uma causa justa até virar publicidade, onde pessoas estavam se valendo de um fato triste que aconteceu com ele até para vender camisas. E aí o caso acabou virando até piada nas redes sociais. Pergunto eu para os dois, como inibir essas ações de pessoas que vão lucrar em cima de algo tão sério que foi o caso do jogador Daniel Alves? E se também não poderia criar política, serviços para auxiliar psicologicamente tanto atleta como pessoas como o Vinícius Romão, que só porque era negro e foi confundido com um bandido porque estava andando de madrugada na rua. Será se um acompanhamento psicológico não seria para essas pessoas que passam por isso? Obrigada. Bom, entrando primeiro na manifestação do Daniel Alves, no primeiro momento eu achei sensacional a atitude dele em ter pego aquela banana e ter com medo logo após aquela agressão que foi feita para ele. O segundo momento foi uma oportunidade de uma agência publicitária em querer lucrar em cima de uma dor que, mesmo o Daniel Alves não sendo um negro de cor, da cor negra, porque de cor todos nós somos. Uns são mais escuros, outros mais claros, mas negro não tem tonalidade, negro é uma cor só. Mesmo ele não tendo essa tonalidade tão escura, ele foi visto como um macaco por ser brasileiro. Exatamente. sendo um ícone do futebol mundial, sendo um representante da seleção brasileira, sendo representante de um dos maiores clubes do mundo, Barcelona. E, mesmo assim, ele foi alvo de discriminação. Vocês imaginam que não passa o seu João a Dona Maria no dia a dia, que não tem a mesma força para fazer essa denúncia. Então, ali foi um oportunismo dessa agência publicitária. Eu, sinceramente, vejo como um desfavor à sociedade, não contribuiu em absolutamente nada essas hashtags que hoje se usam bastante, como somos todos macacos. Eu não sou macaco e não quero ser visto como macaco. Eu sou negro, sim, e tenho orgulho de ser negro, de ser filhos de negros. E, assim como os brancos, devem ter orgulho de serem brancos. A gente tem que respeitar as diferenças e conseguir, de uma forma igualitária, respeitosa, tentar ter um convívio harmônico, independente das ascensões que se tem. Qual era o outro questionamento? Atendimento psicológico. É sobre o atendimento, porque eu acho que as pessoas precisam. Eu acompanhei alguns. No caso desse rapaz, que foi uma covardia tremenda, o ator Vinícius, que foi confundido por andar à noite com um outro negro, conforme a denúncia, parecido com ele. Como se colocassem... Nós mesmos, brasileiros, às vezes falamos que todos são japoneses, como se todos fossem iguais. nós somos negros, sim. Eu e a ministra, nós somos diferentes. Ela tem as características dela, eu tenho as minhas características, e, mesmo estando à noite, a gente não vai ser igual. Aquilo ali foi um puro racismo. E o que aconteceu com aquele menino, só um trabalho psicológico para fazer com que ele tenha uma autoestima retomada, ele tenha orgulho de novamente encarar as pessoas olhando de igual para igual, porque aquilo ali foi uma covardia que aconteceu. Fora o fato de terem raspado a cabeça dele e outras tantas coisas que aconteceram que a gente nem imagina após ele ser preso. Ministra? Eu só queria aproveitar para dizer o seguinte, que em todas as áreas, todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de atuação profissional, na medida em que essas questões vão ficando mais evidentes para a sociedade como um todo, na medida em que nós vamos reconhecendo que o racismo produz efeitos e que esses efeitos precisam ser enfrentados de alguma forma, você também vai, aos poucos, conseguindo novas adesões. Nós temos no Brasil de uns anos para cá tido uma mobilização que eu considero extremamente importante de profissionais de psicologia que tem se organizado a partir do Conselho Federal de Psicologia, inclusive, criando essas possibilidades para você desenvolver um pensamento e uma psicologia clínica capaz de dar conta do sofrimento mental que o racismo causa. Então, ainda, eu diria, uma área incipiente, porque você não tem ainda na psicologia clínica isso tão bem estabelecido numa maioria de profissionais onde, a qualquer momento que isso me aconteça, eu possa ir procurar, mas já posso assegurar que temos caminhado bastante nessa direção. A CEPIR, inclusive, tem procurado apoiar encontros desses profissionais exatamente como possibilidade de que nós tenhamos um tipo de acolhimento para as denúncias de racismo que dê conta não apenas dos seus aspectos jurídicos, mas dessa dimensão psicológica que pode ser uma coisa tão debilitante para muitas pessoas, nós sabemos. E vamos encerrar com a Suelen, da Rádio Estadão. Boa tarde. A minha pergunta é para o Chagas. Nós temos uma tradição de grandes jogadores negros no futebol e, de um ano para cá, mais ou menos, como a ministra falou, houve um aumento do número de casos de racismo nos estádios. Eu queria saber se você que tem essa experiência de alguns anos no futebol, se você repara que os casos sempre aconteceram e o que mudou foi a ótica da mídia para começar a noticiar isso de uma maneira mais frequente e se as torcidas, se elas se aproveitam do anonimato de estar ali na multidão para poder se expressar de uma maneira racista, porque, na rua, isso seria mais facilmente identificado, a denúncia seria direta, se isso acontece. Eu trabalhei no futebol durante 15 anos. Eu vivenciei muitas situações de preconceito, preconceitos, não só com racismo, mas, entrando no assunto, que é o nosso debate sobre o racismo, ele existe desde que eu trabalhei nesses 15 anos. inclusive em algumas competições escolares em Porto Alegre. Eu convivi, foi a primeira experiência que eu tive no ano de 2000 quando um menino chamou um outro de macaco e eu expulsei ele de campo e o seu pai que estava na arquibancada ficou brabo porque eu havia expulsado o seu filho. E aí eu falei para o seu pai o que tinha acontecido e o pai dele ficou brabo comigo dizendo que eu estava protegendo um outro macaquinho. E eu disse estou protegendo o meu macaquinho, sim, o senhor como mal educado está expulso como o seu filho que é mal educado como o senhor. Então, sempre aconteceu, vai acontecer, ainda bem que o governo federal tomou essa iniciativa de criar esse disco racismo que não seja somente para esse período da Copa e sim o legado que tanto se fala em relação à Copa que continue mas que não seja o número mais tocado. Mas ele existe e bastante. O que aconteceu nesses últimos tempos foi a perda do medo que as pessoas tinham em detrimento a causar notícia. Então, muitos negros sofriam com esse tipo de preconceito e ficavam calados por terem medo de serem demitidos, de levar adiante um questionamento que até então as pessoas dizem mas você acha que vale a pena? Você vai te prejudicar? Eu escutei isso quando aconteceu comigo. Você vai prejudicar a sua carreira? Você vai levar isso adiante? Eu vou. Vou levar adiante. Porque a minha honra está valendo muito mais que essa carreira que não é carreira, é uma atividade paralela ser árbitro de futebol. Porque eu não tenho carteira assinada, não tenho vinculação com ninguém. E eu não quero que o meu filho daqui a uns anos cresça pensando que ser negro é ruim. Eu quero que ele tenha orgulho da raça dele, da cor dele, não é a raça, da cor dele e tenha respeito pelas outras cores também. E quanto... Eu me esqueci da segunda pergunta que era... Ah, com certeza. Sempre acontece isso. Quando se está em multidão, muitos gatinhos viram leão. Então, quem tu menos espera, às vezes, se manifesta de uma forma mais surpreendente possível. E, estando em grupos, em torcidas organizadas, muitas pessoas que não têm a coragem de falar determinadas coisas, estando naquele meio, ela vai se manifestar sim porque ela está escondida. Então, ela se traveste de torcedor para expor todo o seu preconceito, todo o seu racismo. E isso faz com que ela seja beneficiada e fique escondida, porque, normalmente, não tem coragem de fazer essa explanação pessoalmente. Muitas vezes, esse mesmo racista que se manifesta contra os jogadores negros são os mesmos que, depois da partida, vão lá tirar foto com esse jogador que é o seu líder, o seu representante, que serve para usar a camisa do seu time e, no seu íntimo, não quer que ele tenha um convívio, de repente, com algum familiar seu. Ministro, a senhora gostaria de falar? Só para concluir, Suelen, na verdade, é o seguinte, gente, o fato desses casos terem se tornado mais visíveis, seja os casos de homofobia, seja os casos de racismo, isso não significa que nós estamos piorando como humanidade ou que nós estamos piorando como sociedade. significa que isso deixou de ser naturalizado, tanto é que as pessoas perguntam, e aí, o que vocês estão fazendo para combater isso? Quais são os instrumentos que existem para impedir que isso se repita? Então, o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos com um olhar mais treinado para perceber isso como algo negativo para a sociedade como um todo. e nós temos que saudar isso como algo muito positivo num processo de mudança de mentalidade. Esses casos deixaram de ser naturais, deixou de ser natural as pessoas irem para um campo de futebol e dizerem determinadas coisas em relação à sexualidade do outro, em relação ao pertencimento racial do outro, como se isso fosse algo a ser condenado. então, nós estamos vivendo processos que são de mudança e por isso que às vezes ficamos um pouco ansiosos para saber como é que isso está sendo tratado, quando é que isso vai acabar, porque é muito desagradável a gente ver essa manifestação daquilo que nós não gostaríamos que fosse parte da nossa vida em sociedade, mas é parte da nossa vida em sociedade. No caso do Brasil, eu posso afirmar que a maior visibilidade desses casos é um indicador do amadurecimento da nossa democracia, porque até 10, 15 anos atrás não se falava nisso, era muito difícil transformar o racismo numa questão nacional que ele realmente é, então, isso é parte de um processo de amadurecimento nosso enquanto sociedade. e eu queria dizer que dentro desse nosso esforço de tratar a diversidade, inclusive a diversidade étnico-racial como um valor positivo, é algo que pode ser feito, está sendo feito no processo da Copa do Mundo e pode melhorar ainda até o final da Copa no dia 13 de julho. nós precisamos que as imagens que são projetadas das partidas de futebol, das pessoas que compõem, dos torcedores que compõem as arenas, elas precisam ser imagens que deem conta da diversidade de pessoas que existem aqui, é preciso que a gente deixe de achar que a melhor imagem sempre é a imagem do branco, sempre é a imagem da mulher branca, sempre é a imagem das crianças brancas, são as melhores. Nós precisamos achar espaço até o final dessa Copa para que aquelas crianças que acompanham as seleções na entrada, no início dos Jogos, não sejam majoritariamente crianças brancas como tem aparecido agora, porque afinal de contas nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas negras, nós temos no Brasil a maior população árabe fora da região original, a maior população japonesa fora da Ásia, é uma sociedade diversa o suficiente para que essa diversidade também seja representada dentro do campo de futebol, dentro das torcidas, mas para isso vai ter que haver um esforço nosso, do nosso olhar valorizador dessas diferenças para que a gente projete com mais força e com mais propriedade essa ideia da Copa das Copas, uma Copa sem racismo. Muito obrigado. Ministra, muito obrigado, agradeço, Márcio. Queria agora pedir aos colegas de rádio e de TV que quiserem gravar ali fora, como sempre, nós vamos fazer a gravação de sonora. E aos colegas nós vamos dar aqui um recado. Posso, por favor, um aviso a entrevista coletiva da... Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva no Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, falou sobre as ações contra o racismo na Copa do Mundo. A intenção é coibir crimes raciais e conscientizar a população e os visitantes de que a prática discriminatória referente a raça, cor, etnia, religião ou origem é crime inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de reclusão. De acordo com a FIFA, a Copa é uma importante ocasião para reforçar a mensagem de que o futebol é para todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. para ver a passagem E aí E aí E aí Abertura